Todo mundo sabe que o Guina é um falso profeta que estava nas igrejas pregando um falso testemunho e se intitulando compositor de vários raps clássicos nacionais. Pra quem não me conhece ainda é muito prazer aí, eu sou Guina, canto rap pra Jesus, antes eu cantava pro diabo, agora eu canto pra Jeová. Sidney Lourenço de Araújo, o Guina, nunca existiu no grupo e muito menos é o Guina citado na música do Mano Brown. Ele foi apenas um esperto que usou toda a fama do Racionais MCs pra chamar a atenção dos fiéis da igreja, pois se não fosse o Racionais, a verdade é que ninguém iria dar atenção a ele. O problema maior é que alguns incautos ainda acreditam neste falso profeta, mesmo já confirmando que o mesmo foi um farsante. Isso porque à medida que a fama do tal Guina foi crescendo na época, suas mentiras foram encurtando as pernas e muitos ocitados em seu depoimento vieram a público desmentir as histórias, comprovando que o Guina nunca foi um dos Racionais. Com um tipo de malandrão das quebradas, usando roupinha de grife, ele já conquista seu espaço por ser um novo tipo de pregador. Não nas quebradas, comunidades ou morros, mas entre os evangélicos, que por serem muitos incautos com novidades, durante anos acreditaram nesse sujeito comprando seu DVD. Tem uma música que o Racionais canta pra mim, eu não sei se vocês ouviram, uma música que fala na minha vida. Fala, o Guina não tinha dó, se reagir, bum, vira pó. Gente, bastava olhar pra mim e eu atirava sem dó. O Guina não tinha dó, não tinha reagir, bum, vira pó. Divagada na recepada, e a minha vida escorrer pela escada. Faz, se eu sair daqui eu vou mudar, tô ouvindo alguém me chamar. E ele que de bobo não tem nada, aproveitou desse nome Guina na música pra fazer a carreira dele. No testemunho, Guina conta de tudo. Se eu estivesse andando na moto, eu parava a moto e dava rajada de metralhadora no ponto de ônibus, dentro do salão de baile, na porta de colégio e não tava nem aí. Usado mesmo pelo demônio. Como não bastasse dizer ser um ex-membro do Racionais, ele começa a fazer fortes acusações contra o grupo. O que nos causa estranheza diante dessa farsa do ex-Racionais, é que ninguém do Racionais vinha a público, se manifestava diante da situação. Estaria o Mano Brown e os demais caluniados por Guina usando do silêncio para evitar mais polêmicas? Ou o Sidney seria mesmo o ex-integrante do grupo e que estaria revelando o lado oculto do Racionais? Mas a dúvida que muitos ainda podem ter sobre o Guina ser ex-integrante do Racionais é respondida pelos próprios membros do grupo. E começamos com ele, Ed Rock, que certa vez foi questionado em sua rede social e em resposta ele fez o seguinte comentário. Os tiros que ele fala que tomou não sei, mas o verdadeiro Guina tinha outro nome. Na música, Guina é um nome fictício, ele tá no vácuo. Conforme Ed Rock disse, o Guina da música é um nome fictício, pois o verdadeiro nome do homem que o Mano Brown narra na história da música foi preservado. E essa figura que assombra o nome do Racionais MCs ganha destaque novamente. O Ice Blue, que numa entrevista traz à tona o episódio de quando foi cobrar o sujeito que dizia ser o Guina em um culto que o mesmo testemunhava. Falei, não, vai ter um evento que vai ter um cara, um Guina e pá. Falei, vai ter um evento de quem, rapaz? É, o Guina lá na Zona Oeste. Falei, é mesmo? Falei, então é o seguinte, nós vamos colar nesse evento. Aí já acionei uns Mano na quebrada. Falei, vamos lá, Mano. Pá, já fomei dois carros, já pronto. Vamos lá. Cheguei... Mano, um evento... Mano, um evento histórico na quebrada. Pelão, e pá, igreja lotada, mano. Pá, falei, tá lá, meu pai. Chamei o responsável, falei, mano, parada é o seguinte, a gente tá aí que esse cara que veio pregar aí é um charlatão e tal, pá. Ela falou, tudo bem, mas ele já tá pra entrar pra falar. Por favor, não faça isso nada com ele, não. Não bate nele aqui na igreja, não sei o que que tem. Pá, papá, me promete. Eu falei, não, senhora, eu vou prometo, sã, pode deixar, não vai acontecer nada disso. Aí sentei lá nas cadeiras, que nem, né, mano. Aí tô vendo o cara. Mano, o cara pregando, velho. Falando do Brau. Não, que eu tava com o pá, o KLJ, e falei, nome de Jesus. Aí a igreja, mano, loucura. Eu vendo o cara assim, tipo, não acreditando. Mano. E Ice Blue continua detalhando tudo sobre o que aconteceu nesse dia, conforme vamos ouvir. Aí ele apareceu, falei, mano. Você tem noção do que você tá fazendo? Não, o que? Mano, você tem noção do que você tá fazendo? Eu louco pra amassar ele. Tinha prometido na igreja, coisa séria. Se eu desse um soco nele, eu ia matar ele. Eu ia assinar um miscídeo. Olhei ele, falei, cara, esse cara aumenta um soco, pá. Falei, pá, falei, mano, pelo amor de Deus e tal, faz isso não e tal, pra não dar problema e pá. Aquilo lá deu força pra ele, acredita? Não, mas deu força pra ele continuar, porque ele viu que eu fui um cara pacífico ali na hora. Os caras queriam bater nele, eu não deixei. Aí ele ganhou força. Segundo essas palavras de Ice Blue, que dizem cometer um grande erro ao prometer ao responsável da igreja em não fazer nada com o tal do Guina. Por isso, Ice Blue ser pacífico em conversar numa boa, essa atitude tomada apenas deu mais força ao Guina, que continuou com as mentiras, manchando a imagem do maior grupo de rap do Brasil, o Racionais MCs. Mas essa dúvida que se deu início em 2006 pelos meios de mídias da internet, chega a um desfecho. E que pra acabar de vez com essa dúvida, KLJ fala do Guina da igreja, que nunca existiu. Vamos ouvir. O Guina é um personagem fictício da música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Personagem de lugares nos bairros, na favela, nos guetos. Várias pessoas têm apelido de Guina. Então foi um personagem fictício que o Brown teve de colocar ali na música o Guina. E aí, com o passar do tempo, surgiu essa pessoa aí, que deu evangélico, entre aspas, e se autodeclarou o Guina do Racionais. Picareta, né, meu? Quem é esse cara aí que apareceu? É um picareta? Acho que ele faleceu. Acho que vai falecer, se eu não me engano. Faleceu, né? Então, tipo assim, durou pouco, né, mano? Aí ele ganhou dinheiro, falou que era do Racionais, contou a história que foi preso, que era assaltante de banco, assaltava banco junto com a gente. Isso tudo mentira, mentiraiada. E KLJ continua contando sobre o picareta Guina, que enganou muitos da igreja. Tanto é que eu fui abordado por várias pessoas, e falaram, mano, e esse cara aí? E esse Guina aí, cara? Tipo assim, esquecido, eu vejo ele falando, mas aí eu só confirmo, então. É um picareta. É cômodo você acreditar nesses contos dramáticos, né? Ó, o cara do Racionais, que andava com o Racionais, que tomou tiro e tá aí, virou evangélico. Aí as pessoas, ó, vamos lá ver ele. E ele ganhou dinheiro, ele cobrava pelos cultos, ficava em hotel cinco estrelas, viajava de avião, tudo contando mentira no nosso nome. Mas ele faleceu, ele foi nessa, o Racionais tá aqui. Ouvimos o KLJ falando claramente sobre o farsante Guina, que sempre incomodou o nome do grupo, pela tamanha atrocidade que o mesmo contava. E que ao ser questionado, KLJ respondia, é um picareta. Então, conforme esses pronunciamentos dos membros dos Racionais, o silêncio diante de todas as acusações do Guina é quebrada. E pra finalizar, um novo esclarecimento do Mano Brown, pra desfazer de vez a farsa do falso Guina. O cara ganhando dinheiro em cima dos desavisados, mas as igrejas também estavam gostando das repulvinhadas, né? Enchia a igreja. Onde esse cara aí enchia. Então, se era verdade ou mentira, já não era tão importante, entendeu? Era entretenimento puro. Ele era atração pra encher a igreja. Às vezes o pastor nem acreditava nele, mas ele levava as pessoas lá pra dentro. Eu uso o cara. O que que é Racionais? Grupo do Mundão, desandado, cheirador de cocaína. Tem que ser zoado na igreja. É assim que é visto. Não, ele morreu. Você sabe que é um nome ficção, né? Claro. Em 94. E aí eu fui chamado pra depor porque eu dei nomes numa música. E ali eu vi que não pode ser assim. Então, comecei a pôr nomes ficção mesmo. E aí o cara vai, eu sou o cara. Eu falei, pô, então tá bom, né, tio? Onde que vai essa brincadeira? Ele foi longe, malandro. Eu não fiz nada. Eu só pedia pra não bater nele dentro da igreja. Eu tinha o maior zica na vida e tal, né? Os caras, vamos lá, vamos pegar. Ele vai estar no céu. Ele falava, vou não, tio. Chega na hora, eu não sei do que eu sou capaz. Chega na hora lá, vai que ele me xinga. E aí vai ficar ruim. Os caras chegam a trombar ele uma vez na igreja, né? Ele pregando, aí chega o bloco, os caras. Eu tava nas ideias, eu falei, vai lá, tio. Só não bate no cara dentro da igreja, que vai dar a maior zica na nossa vida, tá? Respeito a igreja, pá. Ouvimos com atenção o que o Mano Brau fala sobre o farsante Guina. Com a declaração de Mano Brau, fica respondido a pergunta, afirmando que o Guina nunca foi integrante do Racionais e muito menos é o Guina citado na música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Ouvimos a resposta do Mano Brau sobre o farsante Guina, que claramente diz... Eu só pedia pra não bater nele dentro da igreja. Eu tinha o maior zá de dar uma zica na vida e tal, né? Ele foi apenas um esperto que usou toda a fama do Racionais MCs pra chamar a atenção dos fiéis da igreja, pois se não fosse o Racionais, a verdade é que ninguém iria dar atenção a ele. Racionais MCs